Sejam todos muito bem-vindos ao canal Que é Análise. Hoje estamos com o T-Cross Sense 2024. Essa é a versão de entrada, muito procurada por clientes PCD, porque traz preço de R$119,90 e ele entra na nova alíquota, no novo limite de CMS, que é de R$120 mil. Então aqui você acaba tendo as isenções totais e acaba trazendo um preço competitivo, porque ele traz características muito procuradas nesse segmento. Motor turbo, bom espaço, ele é um carro com cinco estrelas da TINI CAP, a gente nota que a grade não tem aqueles acabamentos cromados, também não tem ACC nem Front Assist, não tem o farol em LEDs e perdeu o farol auxiliar, mas manteve aqui a DRL em LEDs, tem duplo projetor, máscara negra, esse detalhe em cinza. Esse carro está com o pacote que vai trazer sensor, orçamento dianteiro e traseiro e a Composition Touch. R$265 de entre-eixos, ele tem o melhor espaço na segunda fileira e o porta-malas expansível para até R$420 mil. Por padrão, R$373 mil. Rodinha de ferro com calota, eu acho que nesse ponto a Volkswagen poderia trazer uma solução diferente. Não é uma calotinha feia, mas uma rodinha de liga leve seria muito bem-vinda. O perfil mais alto traz conforto e segurança para você usar na buraqueira do Brasil. Acabamentos em plástico que seguem pelas portas, ele não tem chave de presença e nem o rebatimento, mas já tem aqui repetidor e o rack no plástico natural. Aqui na traseira a gente não teve grandes mudanças, apenas alguns detalhes estéticos na parte de para-choque. Vocês vão notar que ele não tem aqueles detalhes cromados, escovados que tem nas versões mais caras, mas como eu disse, sensor orçamento, câmera de ré, manteve aqui a lanterna traseira em LEDs, lembrando que a parte central é apenas reflexiva, ela não ilumina. 373 é um porta-malas largo, fundo, tem o banco bipartido, tem aqui o tecido nas laterais, iluminação, ganchinhos. E o estepe não é fininho, do tipo temporário, não afeta tanto a segurança e a dirigibilidade em momentos de emergência. Para você que está curioso para saber como funciona o sistema de expansão do porta-malas, é muito tranquilo. Ele tem uma linguetinha dos dois lados, o banco fica um pouco mais reto. Em contrapartida, o conforto e a ergonomia na segunda fileira acaba ficando prejudicado. Uma viagem longa não seria adequado, mas se você precisa aumentar a capacidade e a litragem do porta-malas, isso aqui acaba sendo uma verdadeira mão na roda, a gente percebe que ele fica bem para frente. Como o foco aqui é clientes PCD, a gente sabe que todo espaço é bem-vindo, tendo em vista que muitos terão a cadeira de rodas, que acaba ocupando um espaço grande. Então, se você é um cliente PCD, vai levar muita bagagem à sua cadeira e precisa desse espaço total, o T-Cross proporciona essa opção. Lembrando que se você não quiser, é só deixar o banco na posição tradicional. A gente percebe que com o banco nessa posição mais inclinada, você fica com as costas mais retas. Não chega a ser algo desconfortável, mas uma viagem longa não seria o ideal. Você fica aqui um pouco tenso. Lembrando que com o ajuste tradicional, as coisas mudam de figura. Você tem um banco com uma posição bastante relaxada, ele tem um apoio de lombar, que acaba trazendo um conforto absurdo. E o espaço para o joelho, eu acho que dispensa apresentações. Volante multifuncional completo. Não temos revestimento em couro, mas tem ajuste de altura e profundidade, direção elétrica. O acabamento Volkswagen você já conhece, né pessoal? Tem bastante plástico duro. A montagem é boa, você não vê rebarbas, mas sim, ele poderia ser um pouquinho melhor. O console tem aqui a mesma textura, dois porta-copos, não tem carregamento para indução e o ar é manual. A porta, ele tem aqui o tecidinho aqui na região do cotovelo e esse contraste de cores que acaba trazendo um certo realce aqui para o interior. Teto preto, temos aqui as iluminações e temos aqui toda a parte de iluminação acessória em lâmpada amarela, ele não tem os LEDs das versões mais caras. Com toda certeza, o conjunto mecânico é um dos grandes destaques do T-Cross. Aqui você tem um motor 1.0 turbo, três cilindros com injeção direta, 128 cavalos, 20 kg de torque, câmbio automático de seis velocidades. Não só traz um bom desempenho para a cidade e estrada, mas é extremamente econômico e também silencioso, um funcionamento liso e suave. Motor três cilindros tem característica de vibrar um pouquinho mais que motores quatro cilindros e aqui a Volkswagen fez um trabalho excelente de coxins. A gente percebe que comparando com os seus rivais, ele tem uma menor vibração. O consumo também impressiona. 8.2 no etanol na cidade, vai fazer 11.9 na gasolina, na estrada vai fazer 10.1 no etanol e 14.3 na gasolina. Lembrando que ele já vem de série com o Sem Pará pré-instalado, só ativar e seguir a sua viagem normalmente. O T-Cross, além de ser um carro bonito, é um carro versátil para o uso do dia a dia. Principalmente porque ele tem 19 centímetros de altura em relação ao vão livre, então lombadas mais altas, buraco, às vezes uma entrada de estacionamento mais íngreme, ele não vai raspar a frente com facilidade. Deveria ter farol full LEDs, mas já tem aqui duplo projetor e manteve a DRL. Lembrando que ele está funcionando nesse momento, é um motor extremamente silencioso. Coloquei na luz baixa, luz alta e liguei o pisca-alerta. Um grande destaque da traseira, com certeza, é a lanterna com assinatura em LED. Ainda mais essa versão preta, acaba trazendo um contraste muito interessante. Pisei no freio, soltei, pisei no freio novamente, engatei a marcha ré, coloquei no parking e liguei o pisca-alerta. Vamos falar dos pontos negativos do Ticrossense 2024. O primeiro deles, provavelmente vocês já sabem, que é a falta do encosto de braço e do alçapão. Principalmente para o público PCD, acaba sendo um item muito importante e faz falta. É importante mencionar que essa versão também não tem saída de ar traseiro. Lugares mais quentes, vai demorar um pouco mais para gelar o carro por igual. O teste não seria completo se a gente não desse uma voltinha. Não vou poder andar muito longe, vou fazer um perímetro urbano, apenas para poder sentir e até passar um pouco do meu feedback. Como vocês sabem, eu tenho um T-Cross Highline com motor 1.4, então dá para fazer aqui um paralelo rápido e mostrar um pouco das diferenças, pelo menos da minha percepção inicial. Aqui a gente nota nitidamente que é um carro bem acertado para o uso urbano, mas ele tem uma característica bem perceptível aqui, que não é tão notada na versão 1.4, que é o turbo lag. Principalmente quando você dá o meio pé, ele demora um pouquinho para responder ao comando do acelerador. Dá para se acostumar, mas eu achei que até mais intenso. Olha, acelerei. Ele dá um tempinho ali para começar a ganhar velocidade normalmente. Com o tempo você vai se adaptando, mas eu acho que a Volkswagen poderia ter uma calibração diferente para não ter esse tipo de resposta. Na questão de suspensão, o T-Cross de uma forma geral ele é um carro mais firme. Ele tem aqui o start-stop, você pode desligar se quiser, mas se você manter ele ligado, toda vez que ele parar, ele vai desligar o motor e vai melhorar as emissões. Como ele tem 19 centímetros de altura, ele é um carro altinho, tá pessoal? E a gente nota que isso traz conforto e traz uma vida a bordo bem mais interessante se comparado com um hatch. Então se você está vindo de um hatch, a primeira sensação que você vai ter é que realmente você está num carro além de maior, mais amplo, mas um carro mais altinho, um carro que traz uma sensação muito agradável de condução. Eu não sei se é placebo, mas eu percebo que a direção elétrica aqui na versão 1.0 ela é bem mais macia se comparado com a versão 1.4. Principalmente quando você está andando aqui na cidade, o Multicross 1.4 ele tem uma direção um pouco mais dura. Eu vou tentar dar uma aceleradinha aqui a gente não vai poder exagerar, tá pessoal? Mas vamos dar um pezinho, deu um pezinho, ele demora para responder mas depois ele começa a ganhar velocidade de uma forma bastante rápida, tá pessoal? Ele tem realmente um comportamento bem acertado. Lembrando que aqui não é o motor com 117 cavalos do Polo, ele tem 128 cavalos e 20 kg de torque. Vou dar mais um pezinho, ele começa a ganhar. O comportamento dele para quem já andou no Nivus ou se você ainda não andou é parecido que o carro ele é um pouquinho mais pesado mas na prática não tem uma diferença grande, perceptível de comportamento do T-Cross em relação ao Nivus. Vamos falar de consumo. Lembrando que aqui é um teste rápido, a gente não tem muito tempo para poder fazer o teste da forma que a gente gosta mas a gente está aqui num trecho bem pesado, trânsito dentro e para ele está marcando aqui 11.5, 11.6. Segundo em metro para fazer 11.7, 11.9. Lembrando que o carro está com 15 km então tem muito que melhorar aqui mas sim, ele é um carro extremamente econômico. Na estrada com um pezinho leve vai fazer acima de 15 com toda certeza. O T-Cross Seense tem um preço de 119 nessas 90 então ele acaba entrando na alíquota total de ICMS que agora o limite é de 120 mil reais. Ele não é um carro barato mas pelo que entrega é um carro muito racional, confortável, espaçoso, tem o melhor motor 1.0 turbo da categoria e acaba sendo um carro que chama bastante atenção principalmente pelo pós-venda e baixa desvalorização. Ele poderia ter um acabamento um pouco melhor menos plástico duro mas ele acaba compensando no resto. É realmente um carro muito racional. Se você quiser comprar esse carro vou deixar o telefone da loja na tela e vou deixar o contato do Rafael na descrição. É de Joinville região que quer fazer um test drive conversa com ele um rapaz muito bom de negócio. Curtiu o vídeo? Deixa o like se não gostou deixa o like curtir o vídeo quer receber novos vídeos se inscreva no canal assim você ajuda o canal a crescer e mostra pra gente que estamos no caminho certo. Muito obrigado a todos João Carlos falando falou